Salve galera, tudo bom com vocês? Hoje aqui eu tô trazendo mais um vídeo da beta Daquele torneio que tinha bugado, finalmente desbugou E nele é onde traz um novo mapa do Block Dash Esse realmente é o novo mapa do Block Dash Pois traz novas paredes e novos blocos totalmente diferentes Então já deixa seu like e bora junto comigo conferir esse novo Block Dash Galera, aqui estamos na beta e parece que o novo modo de torneio desbugou Gente, a gente tentou jogar e só dava até a primeira fase E não passava disso, o jogo ficava carregando infinito E parece que finalmente desbugou E aqui a gente vai tentar jogar ele É, aqui estamos na primeira partida, morre só quatro ali, muitos não entraram Olha, tá todo mundo de especial, deve ter colocado um Que isso? Tem alguém com soco? Senão vai ser difícil ganhar essa Vamos ver, bora ver, bora ver Pra varar, confio no urso Deixa eu ver um bloco Parece que... Ixi, o cara varou por... Pô, Rod, que isso? Ó, o cara aí tá com um abraço Parece que esse Block Dash aqui tem blocos adicionais E agora que eu vou gravar, bugou de novo Ah não, agora foi Achei que tinha bugado de novo Eita A gente tinha jogado uma partida antes e não tinha bugado Se bugasse agora toda vez que eu gravasse ia ser foda Olha aqui, a gente já tá na segunda, ganhamos cinco gemas Passar ali pra outra Acho que na última é dez gemas Aí quem ganhar, ganha vinte Ó, o carinha aí tá com um soco aqui, ó Tentar fazer as bolas bolantes aqui E passar dessa aqui pra última Bora Parece que tá difícil atravessar Será que ele tirou aquele bug de atravessar? A pessoa dar soco e o outro atravessar o bloco? Tá mó chato isso Somente em torneio Eu dava soco no cara, o cara passava e eu ficava Era só o cara dar bloco E a partir da hora dele Ó, o cara tá esperando ali alguém ir Pra cima dele, pode pegar no coração O barão empurrou o cara ali que tava na pontinha Ixi, vamos matar nos espinhos Que isso? Empurrou pros espinhos É, passamos pra o outro No momento já conseguimos recuperar dez gemas aqui Essa atualização que tá deixando o servidor bugado Isso aqui que é importante Se a gente vencer agora, a gente ganha 20 gemas Acho que os carinha não querem perder não O carinha tá com um super bone ali Acho que ele tem soco Precisa jogar só passando aqui de boa Confio nessa aqui Vamos ver Ó, por enquanto tá de boa Olha os carinha fazendo a bola O carinha se matou sozinho Que isso Foi fazer uma bola ali Acho que deu errado Foi pro laser Tentar atravessar aqui Mas tá difícil de atravessar O negócio não tá deixando não Vamos lá, tentar de novo Agora eu consigo Ó, falei que agora eu queria Isso Lá tá Tem alguns ainda aqui que eu acho que Vou mudar um pouquinho O cara aqui parece ser bom Ó, viu Vê a escadinha aqui Passei de boa Bora ver Será o próximo bloco O espinho Olha o dragãozinho Ixi Voltou ainda Ele é de vasco Nesse espinho É bom Ó, o cara conseguiu varar Varou não Achei que ele tinha varado Ele não tem o dono do jogo igual eu Vê, ó Varante Demais Eu disse que o R3 Eita Ó, um Um se matou Olha, que bacana Vem um Uma nova escada Que isso Explodiu Tem bomba Que isso Puxo Eita Que que é isso Novos blocos Caraca Que bacana Uma escada de espinho Como a gente passa por ali Eita Esse moda aqui Tá muito divertido Tem uma escada de espinho Se não tivesse o cara Pra Ou jogar o personagem em cima Eu tinha passado direto Nos espinhos Ganhamos mais 20 gemas aqui Ó, ainda ganhamos um ficha Reclamar aqui Eita Bora lá Tamo com 30 gemas agora Eita Bom galera Comenta aí o que vocês acharam Desse novo blockdash aí Todo modificado Onde traz essas novidades aí Blocos, paredes novas E se vocês gostam de vídeos como esse Deixa seu like Se inscreve aí no canal Pra eu trazer mais vídeos como esse E se inscreve aí no canal Se inscreve aí no canal